Não há vida sem esperança. A esperança é uma deusa. Na mitologia hindu é maia. Na mitologia grega, Pandora. E o que é a esperança? A esperança é a primeira constatação de que a vida se extingue em algum momento. E de que somos sujeitos a uma série de inevitáveis e imprevisíveis, típicos da vida humana. Não obstante essas vicissitudes da vida, há no coração humano a esperança. A esperança de vencer a dificuldade, a esperança de ultrapassar os conflitos, a esperança de encontrar em algum momento da vida o Eldorado, o Shangri-La, a terra da felicidade dos apopocuvas guaranis brasileiros, a terra sem males, como eles chamavam. Um lugar onde o conflito não exista mais e haja um reino de plenitude e de imortalidade. Essa mitologia no interior da alma humana, essa esperança, ela é efetivamente a fonte do desejo de viver. Quando se perde a esperança, nós nos damos, nós damos de cara com a brutalidade da vida e o seu destino inexorável que é o nada, a morte, o desaparecimento do ser. A fé, portanto, é a esperança. Acreditar em alguma coisa que eu não vejo, que eu não sei se efetivamente existe, mas essa força poderosa, atemporal, é de tal maneira tenaz dentro do coração humano, que afirma categoricamente que existe, que existe psiquicamente, que é real emocionalmente. Então a esperança se agarra a mim e eu me agarro a ela, para que a gente possa navegar na vida com relativo otimismo, acreditando que somos capazes de fazer a nossa vida melhor e o mundo melhor também. E quando olhamos o mundo, temos razões para acreditar que a esperança é a força propulsora da vida e que ela tem perpetrado a sua força sobre a pulsão de destruição que também nos habita. Então, por mais que os cenários possam ser desesperançosos, eles são melhores do que foram um dia. De modo que nós não devemos perder as esperanças, as esperanças que fazem com que a gente planeje o dia de amanhã, mesmo sem saber se estaremos aqui amanhã. A esperança, portanto, é a força motriz da vida humana. Não há qualquer possibilidade de vida sem algum grau de esperança. Quando alguém é destituído dessa esperança, mergulha em profunda tristeza. A depressão, de forma poética, pode ser compreendida como o desaparecimento da deusa esperança do plano da consciência do indivíduo. E desapareceu pela dureza da vida que não foi possível suportar e que, de alguma forma, fez desaparecer essa força propulsora da psique que estabelece o futuro como algo que vai acontecer e que me anima, por isso mesmo, a viver o agora, o dia de hoje. Os japoneses se chamam de ikigai, a razão pela qual você se levanta todos os dias, o motivo pelo qual nós nos levantamos todos os dias. E nós nos levantamos todos os dias para quê? Se vamos morrer, qual a diferença entre trabalhar duro e nada a fazer? Nenhuma diferença, como diz o Eclesiastes. No chão da orfandade, nós, mortos, ninguém saberia discernir entre aquele que foi um preguiçoso convicto e aquele que trabalhou duro, porque a morte nos nivela. Essa dureza, é desta dureza que brota a esperança. Porque ela diz que essa não é a última palavra, que tem alguma coisa para além daquilo que eu posso ver, que eu posso enxergar, que eu posso até mesmo crer. Há um destino que eu não vejo, mas que existe no meu coração, às vezes até independente da minha vontade. Ele existe por si. Às vezes a gente vê pessoas que nós achamos que elas não deveriam ter nenhum motivo para ter esperanças. Tal é a situação catastrófica delas. Situações terminais, por exemplo, muito bem estudadas pela Elisabeth Kubler-Ross. Doutora, e no entanto, elas estão ali, querendo o dia seguinte, esperando pelo dia seguinte. E nos dá uma lição, geralmente, porque muitas vezes a gente tendo tudo, não consegue aproveitar. E ainda somos ingratos o suficiente para reclamar deste tudo que temos. Nós somos bem ingratos, bem ingratos, em geral somos bem ingratos, por medo, por medo de ser feliz. Então a esperança é essa força projetiva da psique, uma função autônoma na mente, que nos enche de uma certeza que não pode ser provada, de uma certeza que não pode ser objetivamente nomeada. A esperança na mitologia grega foi colocada não no monte muito alto, porque diziam os deuses que nós poderíamos encontrar. E não no subterrâneo dos mares, porque também os deuses diziam que nós poderíamos encontrar lá no subterrâneo dos mares. Então alguém sugeriu que colocasse a esperança dentro do coração humano, porque aí nós teríamos dificuldades de encontrar. Esse mito nos oferece a saída. Aosculte o seu coração, porque é aí que reside a nossa esperança. No mundo ocidental, nós projetamos a nossa esperança na figura impressionante de Cristo. Então Cristo para nós se confunde com a nossa esperança, porque ninguém realizou de forma tão profunda a esperança humana, a não ser esse Jesus histórico que se transformou no Cristo. Então Cristo e esperança para nós tem o mesmo significado. Quando entramos em contato com o nosso Cristo interior, descobrimos a nossa esperança interior. O nosso Cristo interior, descobrimos a nossa esperança interior. O nosso Cristo interior, descobrimos a nossa esperança interior. O nosso Cristo interior, descobrimos a nossa esperança interior.